O que é pessoal? Isto é projeto de DJ Nice Afrobeat Music, subida guys O que é pessoal? Isto é o cara? Ei, oh 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 Ei, oh 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 Ei, oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Let's go Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 AD Hey, Cabo Verde Oh Angola Moçambique, Kinebissau, São Tomé, Brasil e Portugal Sim, 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 sim... e não Talking